Você quer aprender a fazer essa skin mandrake aqui no Brookhaven, é só você utilizar esses ID's. O primeiro ID é o 10168203917, o segundo ID é o 12189803133, o terceiro ID é o 5673858584, o quarto ID é o 6823338112, mas antes de continuar os ID's, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal em apenas 3 segundos. 1, 2, 3, se você conseguiu, comenta aí. O quinto ID é o 6594937623, o sexto ID é o 4875925250, e o último ID é simplesmente o 12714687995. E pronto galera, agora você é esse skin mandrake aqui no Brookhaven, que vai chamar a atenção de todo mundo.